Fala rapaziada, estamos aqui para mais um vídeo e eu trago uma notícia boa, acho que é uma notícia boa, que é em relação ao Veiga. Bom, o Veiga sofreu lá o problema no tornozelo, um entorce no tornozelo que afetou os ligamentos sem ruptura, não chegou a romper, mas talvez o que tenha dado foi um estiramento, não sei. Estou supondo aqui porque o Palmeiras não deu detalhes exatamente do que aconteceu e também não deu prazo para o retorno do jogador. Mas eu gravei o vídeo aqui assim que saiu o boletim sobre o Veiga e falei, dependendo do grau da lesão, vai levar um certo tempinho para ele se recuperar, eu acho que ele não joga, acredito que ele não jogue. Pois bem, aí fui pego de surpresa, porque nas imagens do treino de hoje o Veiga apareceu treinando relativamente de maneira normal, sem nenhuma restrição, participou ali das atividades e tal. Eu não sei se isso é um indicativo de que ele joga, porque muitas vezes o jogador está lesionado, mas ele vai ao campo, porque fazer esse tipo de trabalho, o trabalho de treino quase que de jogo também é parte do regenerativo. Quando você está liberado para voltar a treinar, primeiro você treina, faz essa transição de retomar a condição e tudo mais, e sentir os movimentos propriamente no campo, só que você ainda não vai para o jogo. Então, eu não sei, cara, porque o meu feeling é de que o Veiga não jogaria ainda mais, porque no jogo contra o Red Bull, o Abel tirou Tabata e tirou Scarpa também. Então, na minha cabeça, isso foi um indicativo de que tanto Scarpa quanto Tabata jogariam contra o Atlético Paranaense. Não sei agora, essa imagem do Veiga me pegou de surpresa. O que eu penso é o seguinte, cara, se o Veiga não estiver bem, de fato, totalmente recuperado, sem dor, sem nenhum problema de movimento, sem nenhuma queixa em relação à lesão que ele teve, cara, show de bola. Vai para o jogo, porque o Veiga, mesmo numa fase não muito boa, ele segue sendo, na minha opinião, o cara mais decisivo do Palmeiras. Por quê? Porque, cara, se você pensar no nosso ataque, vamos pensar que o Palmeiras vai jogar com Scarpa, Veiga, Dudu e Rony ali na frente. A bola cai para qualquer jogador ali, quem você coloca suas fichas de que esse cara vai guardar? O Dudu eu não coloco. O Rony eu não coloco. O Scarpa, mais ou menos. Eu coloco as minhas fichas no Veiga. Porque, cara, é o que eu falei, mesmo não jogando tão bem quanto a gente sabe que ele pode jogar, o Veiga é o melhor definidor desse elenco. Tanto que eu não estou gostando dessa movimentação que ele está fazendo de ir lá atrás buscar o jogo. Eu prefiro que ele jogue mais perto da área. Não que ele faça o movimento para trás, mas sim para frente, para cada vez estar mais perto da área em condição de finalizar. A gente pode pegar o jogo contra o Flamengo porque está fresco na memória, mas se você puxar, você vai lembrar de uma série de outros jogos em que o Veiga teve poucas oportunidades e guardou. Então, naquele jogo contra o Flamengo, ele fez um gol impedido, um gol difícil. Foi um puta gol bonito, uma troca de passes dele com o Dudu. Foi bonito, mas estava impedido. E depois, a outra chance que caiu no pé dele, ele guardou. Eu acho que o Abel, naquele jogo, estava prestes a tirar o Veiga, mas ele fez o gol e acabou ficando mais tempo. Então, o Veiga, num jogo em que vai ser difícil, em que o Atlético vai se enfiar lá atrás e vai, rapaziada, acreditem, acreditem no que eu estou falando. O Atlético vai se enfiar lá atrás, não vai querer jogo, vai querer bola longa para tentar velocidade nas costas dos nossos jogadores. Então, eles vão se enfiar lá atrás, segurando essa vantagem ao máximo. Vai ser importante ter jogadores com capacidade de definição de média distância. O Veiga é um deles. Então, se ele estiver recuperado, mas tem que estar recuperado mesmo, eu sou a favor do Veiga ir para o jogo. Caso não, caso ele ainda esteja meia bomba, caso ele ainda sinta alguma coisa, tipo, pode jogar, mas sabe, não estou 100%, sabe como é que é, aquela coisa, voltando de lesão agora, que fique no banco. E aí, você joga com o Tabata, ou joga com o Lopes também, sei lá. Aí, o Abel decide quem ele vai colocar. Eu tenho a minha opinião. A gente vai fazer uma live hoje à noite para falar sobre esse jogo, e aí eu falo lá na live. Mas, enfim, queria saber a sua opinião. Você quer que o Veiga vá para esse jogo, ou você acha que não, cara, não está numa fase boa, está voltando de lesão? Vamos colocar outro cara. Deixa aqui a sua opinião. Tamo junto.